Chaveiro América, a sua solução para todas as horas. Geraldo, vocês são especialistas em chave e canivete, é isso? Sim, cansado de carregar aquele alarme pendurado na chave, nós transformamos em canivete a partir de R$ 220. E para a segurança da sua casa ou apartamento? Trava de segurança instalada, você ganha um olho mágico de brinde. Chaveiro América, aqui, no Shopping Jardim Oriente. A solução é aqui.